Boa noite. Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos visita o CRAS 4. Nós vemos aqui para saber como é que está funcionando os CRAS na cidade, de que forma estão atuando, quais as ações que estão sendo feitas pelo município, pelas sencas, através dos CRAS. Regina Costa dos Santos destaca a educação, inclusive, em seu grande expediente. O objetivo desse grande expediente foi sensibilizar este parlamento da importância da inclusão das pessoas com deficiência. Onde eu sempre digo, a gente precisa, tem demandas pontuais que precisa se avançar, sobretudo na educação básica. Câmara aprova projeto de lei de autoria do vereador Inharam Carvalho. Para que seja nominado esse campo de futebol com seu nome, com a nomenclatura dele, e que seja uma referência para a região da Ipe, Cavalinhos, Veracruz, toda essa região. A Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos está realizando visitas aos Centros de Referência de Assistência Social para conhecer as ações e atuação do município. Um relatório será apresentado ao Executivo, como explica o presidente do grupo, vereador Luiz Wallendorff. É uma proposta da própria comissão. Todos sabem que eu tenho uma ligação muito forte com os bairros da cidade, com as pessoas. E aí definimos, junto com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, essas visitas nos CRAS. É uma ação da Câmara de Vereadores, mas fundamentalmente, claro, da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos. Nós fizemos a primeira visita lá no CRAS 2, da Veracruz, e agora hoje estamos aqui no CRAS 4. Na verdade, nós vemos aqui para saber como é que está funcionando os CRAS na cidade, de que forma estão atuando, quais as ações que estão sendo feitas pelo município, pelas SENCAS, através dos CRAS. Como é que está o atendimento? As pessoas estão sendo bem atendidas? As pessoas estão conseguindo resolver suas situações com os CRAS da cidade? Então, esse é o principal objetivo, conhecer também a estrutura física, conhecer os funcionários, saber quem atende a população. Essa é a principal função do Poder Público, da Câmara de Vereadores, nesse momento. E logo após tudo isso, da visita de todos os CRAS da cidade, nós vamos fazer um relatório para entregar na mão do prefeito. O CRAS 4 realiza 40 atendimentos por dia. A coordenadora, Lisiane Goelzir Bastos, fala sobre o apoio prestado às famílias e como está a demanda do CRAS. Tem aumentado muito o nosso trabalho depois da pandemia, que a gente está com 6.997 famílias cadastradas no CRAS. Dessas, cerca de 5 mil famílias têm perfil de cadastro único. E cerca de quase 2 mil famílias estão recebendo o Auxílio Brasil já. As políticas públicas, na verdade, têm uma limitação. E muitas vezes a demanda fica bem maior, às vezes imediatamente. Mas o CRAS é de prevenção. Então, às vezes imediatamente, talvez, a gente tenta dar todo o amparo imediato. Mas é um trabalho contínuo com a família de prevenção. Então, a gente vai identificar qual é a demanda da família e vai trabalhar com aquela família, as demandas apresentadas para ela superar. E hoje, com a visita da comissão aqui, qual seria, digamos assim, a principal reivindicação que você faria aqui para o CRAS? A principal reivindicação é que se mantenham os técnicos, se ampliem, até também, porque o nosso território aqui do CRAS 4 é um território que é bastante perfil de pessoas com vulnerabilidade social. Então, que se potencializa os programas sociais voltados à vulnerabilidade, ao cadastro único, para a região aqui que tem bastante, que é um dos territórios que mais tem. E quais os bairros que o CRAS 4 aqui atende? É toda a região noroeste do município. São mais de 24 bairros, porque são bairros, mas toda a integração, e mais a Donária, Santa Marta, Boqueirão, grande parte do Boqueirão também, e o interior também, bom, recreio, capinzal, pulador, também a gente atende todo esse território. Na primeira plenária da semana, o vereador Inharã Carvalho teve um projeto de sua autoria aprovado. A matéria denomina de João Pedro Cunz, uma área pública no bairro Veracruz. João Pedro era uma personalidade reconhecida pela dedicação no esporte, cultura, educação e liderança comunitária. Esse projeto vem, na realidade, a pedido de um esportista da área, da região lá da Ípica, o Edgar, conhecido como 10%, e que ele dá aula de escolinhas de futebol na região, faz a manutenção das áreas esportivas que tem nessa região da Ípica, o Citone, o Fredolino. Então o Edgar está sempre fazendo a manutenção desses campos, dessas áreas de futebol. E ele pediu, e a gente reconhece, claro, que o senhor João Pedro Cunz merece essa homenagem, até porque eu defenderia que as pessoas fossem homenageadas em vida, quando estão fazendo um bom trabalho pós-morte. A própria pessoa que está fazendo esse trabalho, essa dedicação, ele não desfruta desse reconhecimento da nossa sociedade, dos nossos políticos, da nossa comunidade. Então eu defendo que as pessoas deveriam ser reconhecidas em vida, para ser homenageadas. Mas toda sorte que os familiares vão desfrutar disso, vão se sentir honrados em saber que o senhor João Pedro Cunz, ele está sendo homenageado, reconhecido, para que seja nominado esse campo de futebol com seu nome, com a nomenclatura dele, e que seja uma referência para a região da Ípica, Valinhos, Veracruz, toda essa região. Depois do intervalo, você acompanha um resumo do grande expediente desta semana. A oradora Regina Costa dos Santos falou sobre educação inclusiva. A oradora Regina Costa dos Santos falou sobre educação inclusiva. Se inscreva no canal. 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 E quando delas se retirar, após o seu começo, o vice-presidente deverá assumir a coordenação dos trabalhos no plenário. Na primeira sessão plenária desta semana, a oradora do grande expediente foi Regina Costa dos Santos. Na tribuna, a parlamentar falou sobre a educação inclusiva de pessoas com deficiência. O objetivo desse grande expediente foi sensibilizar este parlamento da importância da inclusão das pessoas com deficiência. Onde eu sempre digo, né? A gente precisa, tem demandas pontuais que precisa se avançar, sobretudo na educação básica. Os princípios da educação inclusiva estão voltados ao direito de toda e qualquer pessoa de estar nas instituições de ensino. Onde todos aprendem, onde é possível a gente ter uma educação que olhe para todos, considerando as diferenças de cada um. Trabalhar os princípios da educação inclusiva é justamente para isso, para que a gente olhe para todos. E nesse universo de todas as pessoas, que a gente tenha um olhar muito especial para as pessoas com deficiência. No Brasil, a educação inclusiva começou a ser discutida apenas na década de 60. Assim, por se tratar de uma prática nova, ainda apresenta obstáculos para que seja aplicada nas escolas. Nem todas as escolas públicas têm acessibilidade, é uma luta diária. A questão dos monitores, para auxiliar o professor nesse acompanhamento diário lá em sala de aula. Nós apresentamos a experiência do IFSUL, que tem toda uma estrutura que é o nosso sonho para as escolas da educação básica. Desde a estrutura física aos recursos humanos. Hoje, um dos maiores desafios é os recursos humanos. Por exemplo, o IFSUL, ele tem um núcleo de apoio dentro da instituição. Coisa que a educação básica não conta. A gente tem uma luta aí, frente à questão dos psicólogos, dos assistentes sociais. Então, são muitas demandas. Mas precisa-se falar sobre isso e precisa pautar essas necessidades. Que vão desde a estrutura física aos recursos humanos e a este grupo de apoio à escola. Para que o professor não esteja sozinho com essa importante pauta que é a inclusão. Como um dos exemplos em atitudes inclusivas, a parlamentar ressaltou a Escola Municipal de Ensino Fundamental, Daniel Dipe. A instituição recebeu um certificado de honra ao mérito. Eu tenho um carinho muito especial pela Escola Daniel Dipe. Foi a escola que eu estudei. A escola onde eu acompanhei o dia a dia desses alunos. Porque também trabalhei na Emerson Encantado, que fica ao lado da Escola Daniel Dipe. E acompanho diariamente o olhar humanizador. Que mesmo diante de tantas dificuldades, onde daqui a pouco não tem o material ideal para dar acessibilidade. Ainda falta o monitor na sala de aula. Mas tem o olhar humanizador. Acolhe esses alunos. Faz com que eles se sintam parte da escola. Então, com certeza, a Escola Daniel Dipe é um exemplo. É um exemplo de acolhimento. É um exemplo de olhar humanizador. E é um exemplo de inclusão. Porque está tentando fazer. Está tentando fazer, está tentando fazer com que a lei se efetive. Com muita dificuldade, com limites, porque faltam muitas coisas para essa garantia, sim. Mas tem aí um toque especial voltado à questão da humanização. Nós temos como meta a inclusão social. Nós temos que ter um olhar especial para o nosso aluno. Para que ele não se sinta de lado, que ele não se sinta diferente. Então, nós temos balanço apropriado para cadeirantes. Nós temos jogos. Nós temos a sala de recursos que trabalha com as crianças dessa forma. Mas, assim, o que nós trabalhamos muito é o olhar do professor. É com que o professor olhe para esse aluno. Não como um ser diferente, mas um ser igual a todos. Que ele trabalhe de forma que entenda. Que tenha esse carinho pelo aluno para que o aluno se sinta bem. E eu te garanto que todos os alunos da nossa escola têm um prazer muito grande em estar lá. Tanto que hoje, na homenagem, quando o Serginho, que é cadeirante, soube, ele fez questão de vir junto. Isso é um prêmio para a gente. É um retorno muito... Que emociona, né? Porque quando você vê que o nosso aluno quer ir para a escola, que ele é incluído, mas que ele se sente bem junto com os outros, é uma recompensa que não tem preço. A diretora do Educandário também foi agraciada com honraria. Com isso, Ana Delise Cassal recebe sua segunda homenagem na Câmara de Vereadores. Ana Delise, ela foi a professora emérita do ano de 2021, onde representou todos os professores, né? Nesse título que a cidade dá em reconhecimento aos nossos educadores. Então, é importante trazer o olhar também da gestão para essa pauta da inclusão. Então, estar certificando a Ana Delise com uma honra ao mérito, é o reconhecer esta caminhada aí, à frente dessa instituição de ensino, que com certeza tem um toque especial. É um momento muito especial. Agradeço a Regina esse reconhecimento por um trabalho não feito por mim, só, mas por uma equipe, por um grupo de professores e uma comunidade, onde quem trabalha numa escola tem os mesmos objetivos, as coisas acontecem, que é o que acontece na escola da Neldip. Todo mundo trabalha com o mesmo objetivo, que é o aprimoramento, que é o melhoramento, que é o olhar, que é a humanização. E isso é muito gratificante, porque daí está vindo o resultado. E eu, com certeza, não estou sendo agraciada com esse prêmio. Eu estou em nome de todos os professores do município. Eu acho que todas as escolas estão fazendo a sua parte e eu só sou a representante de todas as escolas do município hoje. Além da Daniel Dipe, Regina Costa dos Santos salientou o trabalho desenvolvido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo. A instituição conta com o núcleo de apoio às pessoas com necessidades específicas, implementado em 2010. O IFSU é uma instituição que eu tenho muito carinho, né? Como eu falei no grande expediente, o IFSU tem toda uma estrutura voltada para a inclusão, tem os recursos necessários. Provou há poucos dias aí que os alunos com deficiência, eles não atrapalham, pelo contrário, estão desenvolvendo a aprendizagem. No IFSU, conseguiram aí a média máxima que um curso superior pode estar tendo de reconhecimento do MEC. E provaram que existe aprendizagem para todos. Então, o IFSU com certeza é um exemplo no que diz respeito à inclusão no curso técnico e superior. Porque hoje os nossos alunos que estavam na educação básica chegaram a essas instâncias do ensino. Então, precisa sim ter boas práticas também lá. E sem falar que estão preparando aí, buscando a formação para o mercado de trabalho, que também tem sido uma luta nossa. Que a inclusão também aconteça nos postos de trabalho. Que os nossos alunos que vivenciam a inclusão, que eles tenham a oportunidade de ter também a inclusão na cidade de Passo Fundo como um todo. Então, estar em formação, seja no curso técnico, na graduação, torna-se muito importante para qualificar para o mundo do trabalho. Hoje, trazer experiências de instituições de ensino que tenham esse acolhimento, este olhar humanizador da instituição, é algo que a gente precisa transcender os muros da escola. Trazer esse tema hoje para o plenário, trazer a experiência da escola Daniel Dipe, do IFSU, é para sensibilizar os colegas vereadores da importância dessa pauta. E o quanto a gente tem trabalhos importantes, o quanto a inclusão é necessária, o quanto a gente ainda precisa avançar nessa pauta. Trouxe duas experiências de instituições públicas, que é para dizer, mostrar, que é possível. Pode não ser o ideal, temos muito a avançar, seja em legislação, seja em estrutura física, em recursos humanos. Sempre digo que, às vezes, o professor parece que está sozinho com toda essa demanda que diz respeito à educação inclusiva, sobretudo das pessoas com deficiência. Mas os alunos estão lá e a gente precisa olhar para eles. E eu acredito e luto diariamente para que a cada dia nós sejamos mais inclusivos. Não existe uma cidade educadora se ela não for inclusiva. Então, que a gente possa transcender aí os muros das escolas e que a cidade de Passo Fundo seja pensada num viés também inclusivo. O grande expediente da vereadora também foi inclusivo. Isso porque uma intérprete realizou uma tradução simultânea de todo o discurso. Quem vem acompanhando o nosso mandato sabe o quanto a gente tem lutado pela garantia do direito da população surda a acessibilidade da comunicação. Infelizmente, municípios menores e Passo Fundo já contam, por exemplo, com a central do intérprete. Coisa que o município ainda não tem. Escola bilingue em Libras tem sido uma luta constante. Então, para além do intérprete, pontualmente em algumas atividades, que a gente possa contar com este recurso de comunicação todos os dias. Então, a central do intérprete torna-se aí muito importante para a garantia da inclusão. E hoje contar com duas intérpretes revezando, fazendo aí a interpretação do nosso grande expediente. Com certeza é algo que contribui para que a nossa fala chegue a todas e todos. O Jornal da Câmara desta quarta-feira fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri